E aí galera do violão, nesse vídeo eu vou passar um exercício de condução de baixo no acorde de sol 7. Então vamos lá. Bom galera, sabendo que dificilmente no samba e choro o baixo fica parado, ele sempre está se movimentando. Então a gente vai trabalhar o arpejo de sol 7, só que no baixo. Usando a tônica e mantendo o acorde aqui. A tônica, a terça, a quinta, que é solta a ré aqui, e a sétima. E aí sempre eu vou ficar puxando aqui, esse bloquinho de quatro cordas. Desde que eu estou fazendo a sétima com o dedo 1 aqui. Mas eu vou adicionar a nona também. Tônica, nona, ou então segunda no caso. Aí a terça, a quinta e a sétima. Vou fazer aqui a levada. Agora outra levada. Mais uma levada. Então é isso galera. Mais uma dica direto ao ponto e sem enrolação. E se você gostou desse vídeo, então deixa aquele comentário, um like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E não deixe de conferir meu site, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então valeu!